Nesse vídeo eu vou analisar se vale ou não a pena comprar a Game Pass de 2x de inventário no Bloxfurtz. Então já dá um socão no like e assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus proplayers, vocês estão bons de maracontas e beijos games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui no Bloxfurtz de novo, novamente, gastei dinheiro, novamente, Tô gastando aqui minha fortuna toda nesse jogo, comprei outra Game Pass ontem, pessoal, porque é o seguinte... Olha, quase consegui fazer o combo aqui, faltou só o C, que porcaria! Mas é o seguinte, ontem, cara, aconteceu uma coisa maluca e eu vou contar pra vocês ao longo desse vídeo. Mas antes de eu contar o que aconteceu ontem e analisar essa Game Pass aqui de inventário extra, mano, desce a tela, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você me assiste todo dia que eu sei e tá aí, sem se inscrever no canal, né? Que bonito, hein? Então se inscreve aí e agora sim, bora começar esse negócio. Vamos lá então, né, pessoal? Por que que eu gastei dinheiro de novo nessa miséria desse jogo que tá secando minha fortuna aqui? Mas ok, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa Game Pass maluca que eu comprei ontem, que, mano, é muito boa, vocês não fazem ideia do quão boa é isso. Eu comprei aqui mais um espaço no baú, que no caso você pode equipar... Equipar não, né? Falei por isso. Você pode armazenar duas frutas de cada, independente se elas são míticas, comuns, a raridade que for. Dá pra você ter duas frutas de cada no seu inventário. Aliás, já tô até com duas de algumas aqui no meu inventário, né, pessoal? Porque, cara, ontem falar pra você, fez eu gastar dinheiro mesmo, não tinha outra saída, cara. Eu tive que gastar e agora eu consegui fazer a miséria do combo aqui de God Uma, né? Esse combo é muito top, cara. E seguinte, galera, ontem aconteceu o seguinte. Eu vim no giro ali, galera. Aliás, eu não girei fruta. Vamos girar pra ver se acontece de novo. Creio eu que não, porque, mano, o que aconteceu ontem é meio que 0,00001% de chance. Eu vim aqui no Blocks Fruits Gacha, que é o vendedor de frutas aleatórias. Roletei aqui ontem. Qual é a primeira fruta que eu peguei ontem? A primeira fruta que eu roletei aqui foi a Venom. Cara, a Venom é uma fruta mítica que custa 3 milhões de BLs. Olha isso aqui. Galera, vocês podem ver no meu inventário que eu tenho a Venom. Então, aí eu peguei outra Venom ontem no giro. Só que eu não tinha essa Game Pass aqui de poder deixar duas frutas no meu inventário. Igual eu tenho duas portais aqui. Nessa portal eu vou contar a história daqui a pouco. Aí, galera, eu pensei o seguinte. O que eu faço agora, mano? Tô com a Venom aqui no meu inventário. Exemplo, aqui, ó. Era a Venom, tá ligado? No meu inventário aqui. No meu inventário não, né? No meu... No uso aqui, galera. Tava aqui a Venom. Aí, cara, ninguém aqui no servidor tinha oferta na Venom. O que eu fiz? Eu chamei dois amigos meus e falei com eles. Aqui, entra no jogo aqui que eu tô com a Venom e já tenho ela. Aí, basicamente, eu dei a Venom de graça pro meu parceiro. Então, eu pensei, ah, ok. Toma aí, mano. Dei a Venom pra ele. Mas aí, galera. Ao passar do tempo, no mesmo dia, mais tarde, eu venho aqui de novo no Vendedor de Frutas Aleatórias. Roleto aqui e pego nada mais, nada menos que uma portal. Cara, a portal tava aqui. Eu fiz a mesma coisa. Vim no chat aqui do jogo e comentei. Alguém aí tem oferta na portal? Beleza. Ninguém no servidor tinha oferta na portal. O que eu fiz? Fui no Discord novamente. Mandei mensagem pros meus dois amigos e falei com eles. Estou com uma portal aqui. Peguei ela no giro. Se quiser, é só entrar aqui no jogo que eu vou dar ela pra vocês, que eu já tenho ela. Só que os cara tava off. Aí, é o seguinte. Nessa aí dos cara tá off, eu pensei, o que eu faço agora com essa portal, mano? Aí, eu fui e comprei essa gameplay de 2x de inventário, que serve pra armazenar duas frutas de qualquer raridade. Então, vocês podem ver aqui no meu inventário que eu estou com duas portais aqui agora, mano. Vamos aqui em tesouros. E olha isso aqui, duas portais, pessoal. Que é mais que eu tenho duas. Eu peguei mais fruta ontem. Eu peguei uma diamante, né? Se eu não me engano. Cadê? Aqui, ó. Duas diamantes. E agora eu vou ter duas frutas do corte também. Então, vamos armazená-la aqui. Aí, duas frutinhas do corte também. E, pessoal, essa que me passa é muito boa mesmo por causa disso. Pegou uma fruta no giro ali, que você já tem uma fruta boa, tipo uma mítica, você pode ter duas delas. Então, é muito bom mesmo. Seguinte, galera. Quanto custa essa Game Pass aqui de inventário extra? Bom, eu paguei aqui R$27,90. Porque R$27,90 é igual a R$440 Robux, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, foi isso que eu paguei nela. Foi caro? Foi barato? Não sei, mano. Mas eu paguei isso aí. Tá ligado? Não sei se pra você é caro, se pra você é barato. Sei lá, mano. Sei que eu paguei exatamente isso aí. R$27,90. Então, esse foi o preço dela. Mas sim, tá valendo muita pena. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado. E mais pra frente nesse vídeo, eu vou dizer se eu vou comprar mais ou não. Então, o preço dela atualmente é esse, tá, pessoal? Atualmente. Pode ser que aumente aí o futuro, né? Sei lá. Roblox pode ser que aumente os preços. E galera, essa Game Pass é boa pra combar com outra Game Pass. Como assim? Vou explicar pra vocês. Você pode vir aqui na loja e ver que tem a Game Pass de notificador de frutas. O que essa Game Pass aqui faz? Ela notifica se tem fruta respawnada no servidor ou não. Então, se tiver fruta respawnada no servidor, aquela Game Pass ali te avisa. E, mano, Game Pass de notificador de frutas com Game Pass de extra stock é um combo perfeito ali, mano. Você farma muitas frutas mesmo. Porque pra quem não sabe, nos três Cias, C1, C2 e C3, tem pontos de respawn de frutas. Porém, essas frutas podem ser tanto comuns quanto míticas. Então, mano, tipo assim, não tem como saber aonde respawn a fruta mítica, né? Não tem como, cara. É aleatório, tá? Se tiver alguém que fala que certo ponto é respawn de frutas míticas só, esse cara é um clickbaiter do caramba, tá? Então, mano, não compra essa ideia maluca aí. Tomem cuidado aí. Nem tudo que vocês viram na internet é verdade, viu? Muito cuidado com isso. Então, é o seguinte. O cara aí que gosta de caçar frutas com notificador ou até sem notificador também, que tem como, mano. Basicamente, os pontos específicos de respawn de fruta são os mesmos. Então, você sabendo aonde que respawn a fruta é sempre ali no mesmo local, galera. Tipo, é só dar um server up, que no caso é trocar de servidor, e ir em pontos específicos pra caçar frutas. Recomendo fazer isso no C1. Por quê? Porque o C1 é menor. Então, lá é bem mais rápido de você chegar nas ilhas. Se você tiver de portal, tanto faz. C1, 2, 3, 4, 6, 10, 20. O C1 é que for, mano. No futuro aí, né? Agora só tem 3, mas quem sabe no futuro quantos C1 terão. Mas, enfim, pessoal. Fez isso aí, mano. Combo aqui a Game Pass de inventário extra com a Game Pass de notificador de frutas. Cara, vocês vão ficar muito ricos de fruta mesmo. Galera, e outra coisa, outra vantagem dessa Game Pass de inventário extra é a vantagem das trades. Como assim vantagem das trades? Cara, você pode vir aqui nas trades e basicamente fazer trade tranquilamente. Por quê? Porque você tem espaço no seu inventário pra outras frutas. Exemplo, eu quero aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos aqui em tesouro. Eu quero mais uma Doug, por exemplo. Eu oferto aqui uma Venom, uma Gravit e fico com duas Doug, né? E o cara pode me dar, mano, outras frutas aí. Tipo, ah, eu quero te dar outra Venom. Enfim, mano. Diversas formas aqui mesmo. Se eu quiser mais uma Doug, mais uma Venom, mais uma Gravit. Cara, basicamente eu troco com a pessoa ali. Ele pode me dar frutas que eu já tenho. Exemplo, eu vou te dar mais uma Venom. Você me dá uma Leopardy. E, mano, sei lá como é que é essas trades aí que vocês fazem, né? Leopardy é a fruta mais cara do jogo. E a Dragon, acho que é a segunda fruta mais cara. Então, tomem cuidado em fazer trade com a Leopardy e com o Dragon. Que, mano, são frutas caras. E se você for o cara que tem a Leopardy ou a Dragon, saiba que você tem muita chance de ser escamado por outro player. Toma muito cuidado, tá? Então, pra trade aqui é muito boa essa Game Pass. Tem um colega aí, mano, que tem essa Game Pass e faz muitas e muitas trades mesmo. O cara tá com duas mamutes no inventário e tudo mais. Mas, enfim, né? É muito boa pra trade, galera. Pretendo comprar mais? Ah, sim, mano. Acho que sim. Por quê? Porque se eu roletar três frutas aqui... Tipo, ontem eu peguei mais uma Venom, certo? Então, era pra eu ter duas Venom aqui no meu inventário. E se eu roleto mais uma Venom? A terceira Venom poderia estar aqui no meu inventário também, cara. Mano, e três Venom no seu inventário? Talvez você consiga uma Leopard. Ou até com duas Venom, se o cara for bonzinho como você. Então, ela é muito boa pra trade. Pretendo comprar mais cinco. Qual que é meu limite? Cara, acho que eu pretendo ter cinco. Cincox de inventário já tá ótimo. E mais que isso, sairia na casa ali dos duzentos reais também. Que é caro? Não, é de boa. Mas não quero gastar muito nesse jogo. Porque se ele falir, eu vou chorar. Porque dinheiro é dinheiro, né, galera? Dinheiro jogado fora é triste, mano. Tá ligado? E igual eu falei que eu pretendo ter cinco, vocês podem ter duzentas, trezentas, quatrocentas. Quantas vocês quiserem. E seu bolso também quiser, galera. Tem como você ter mil aqui se você quiser. Só que vai sair extremamente caro. Ah, mas eu sou milionário. Cara, mas você é milionário e tá gastando em jogo? Meu Deus, você é um... né? Tá bom, cada um gasta dinheiro com o que quer, mano. Mas enfim. Então é isso, galera. Game Pass muito boa. Quem tem condição pode comprar aqui. Vale a pena. Não vai se arrepender. Se você pegar aqui, mano, duas vendas igual eu peguei, você não vai chorar. Eu dei pro meu amigo de boa. Lá ele infinito. Mas o cara me ajudou muito aqui no jogo. Então meio que eu não me arrependi, né, de ter dado a fruta pro cara. Mas por que eu comprei essa Game Pass? Porque se esse cara não entrasse no jogo, esse amigo meu, eu ia dar essa fruta pra quem? Pra um player aleatório ali? Que talvez seja um Bolt Hunter? Eu vou ajudar Bolt Hunter? É ruim. Mas enfim é isso. Deixa o like, se inscreve e clica aqui do lado pra assistir mais vídeos do canal. E até daqui a pouco no próximo vídeo.